Opa, pessoal do YouTube, tudo bem? Rogério falando para vocês aqui, trazendo mais um projeto ao meu canal aqui no YouTube E esse é Run Saber para Super Nintendo, um jogo que eu descobri recentemente Curti muito, porque existe um jogo do Mega Drive que eu adoro E eu me perguntava o porquê que não tinha um jogo dele para o Super Nintendo Que é o Strider, eu adoro o Strider de Mega e eu sempre me perguntava porquê que não havia o Strider para Super Nintendo Até quando eu vi esse Run Saber, eu falei, tá aí uma versão baseada pelo menos no Strider Tipo, bem parecida com o Strider, que lembra um pouco no mínimo Deixar bem claro que eu não sou adorador nem de Sega nem de Nintendo, eu gosto de ambos os consoles Mas o Strider me agrada mais como jogo Eu gosto muito mais do Strider, mas o Run Saber é bem legal, uma experiência bem legal, diga-se de passagem aí E beleza, bora começar aqui Vou entrar no ópice aqui, ah já tá no ópice Na verdade, porque eu já tentei começar a gravar e eu fiz uma cagada lascada Estou reiniciando a tentativa 2 agora, né Beleza, bora começar aqui, ó Temos dois personagens a ser escolhidos, tá? O Allen e a China, tá? Eu vou de China, porque a China tem um upgrade da arma dela bem melhor, tá? Vamos começar na fase 1 aí, Taj Base, né? Outra coisa que eu sempre cito, eu tenho citado muito, né Eu até expliquei no projeto do Double Dragon Por que eu tô fazendo isso, que é a questão das despedidas padrões dos episódios que eu não tô fazendo Então eu tô fazendo só despedidas, só realmente no final do projeto Porque eu tô gravando direto, sem parar, eu não paro E eu vou separar isso no Vegas na hora Então assim, por isso que eu não faço uma despedida padrão ao final dos episódios Eu só vou fazer essa despedida lá no final do projeto, quando, né Realmente terminar, então é isso aí E esse aqui não vai ser diferente, porque também é um jogo rápido Então Vamos aos comandos, né O Y a gente ataca O B a gente pula O B, o pulo tem uma coisa interessante Quando você pula, se você coloca pra cima na subida Ela faz uma espécie de ataque, ó Tanto ela como o Alan, tá Pra qualquer um dos dois, ó Tá vendo? Você pula, coloca pra cima, ó Tá? Você pode colocar pra cima e pulo, tá Que ela já faz direto do chão Ou você pode pular e apertar cima antes de ela começar a cair, ó Tá? Enquanto ela tá na subida Ou lá no auge, você pode fazer que ela faz o golpe Tá? O R ou L dão esse slide Que ele também serve pra atacar os inimigos, tá Alguns inimigos são atingidos por esse slide Eu não recomendo em chefe Tá? Em chefe não faça esse golpe A gente vai pegar, acho que um upgrade daqui a pouquinho Da espada Esse aqui é o upgrade da espada E ali veio Mais uma bomba que a gente usa com o botão X Que eu não vou usar agora Mas quando eu usar eu vou falar pra vocês Qual que é o efeito Eu vou mostrar, né E eu aviso qual o efeito que é também Beleza Essa espadinha da China aqui O upgrade dela é bem melhor que o do Allen Tá? O do Allen não é ruim É que o do Allen é uma espada reta Ela não faz essa Não tem todo esse alcance aqui Tanto de alto pra baixo Tá vendo? Ela cobre todo o corpo dela Então É bem legal Aqui tem que pegar o inimigo É Da maneira certa Eu fiz errado Beleza A gente vai seguindo pra cá Destrói esse lugar aqui Pra gente poder seguir Cuidado com esses inimigos aqui Agora que eles vão tocar umas bombas aqui Ó Aqui a gente pra baixo Geralmente a gente segura aqui Ó A gente pode segurar Se você colocar pra cima Ele vem pra cima Colocando pra baixo Ela agarra automático Tá? Aí só você colocar pra baixo Que desce E aí é mais um comando do jogo Ó Pra baixo Geralmente eles sempre descem Numa espécie de voadora Que você pode virar pra uma das diagonais Ou pra baixo mesmo Tá? E tem a corrida também Que se você der dois pra frente É dois trocos pra frente Ele sai correndo E inclusive Aqui pendurado também Eles correm Que é impressionante Né? É quase um braço Cara Beleza A gente tem que descer Aqui nessa parte Seguir aqui Eu costumo matar todos os inimigos Que eles vão dar Aqui eles deixam life Ao final dessa Dessa horda de inimigos Aqui ó Eles vão life agora Tá vendo? E ali na frente Ele vai dar outro life Depois que eu matar mais alguns Beleza Ó Já deixou outro life E agora é só Descer aqui ó Aqui vai vir uma horda de inimigos Aqui também Eu recomendo que vocês parem aqui Pra derrotar todos eles Eles vão deixar bomba Se eu não me engano É esses do chão aqui né Vou deixar mais uma bombinha aqui Ó Beleza Parou? Tá bom? Acabou A gente vai subindo aqui Tem cuidado pra não tomar dano desnecessário Né? É bem importante que você não Jogue com cautela esse jogo Veja gente Que a primeira fase Ela ainda é fácil né Aqui a gente vai enfrentar um subchefe Depois eu compro aquilo que eu estava falando Beleza Aqui a gente vai só Depois eu vou dar um slide por baixo né A gente vai só desviando dele Ah é agora só ficar dando um golpe aqui ó Porque ele vai tentar te atacar E sempre vai parar na tua espada aqui ó Já era Beleza Primeiro subchefe Deu tá Então concluindo o que eu estava falando antes Tem que jogar com bastante cuidado Desde o início Porque assim A primeira fase Ela é bem generosa com life Tá? E os inimigos não são tão difíceis Mas mais pra frente Você vai ter que Tomar um pouco de cuidado com isso Nem sempre você vai ter life A sua disposição direta Aqui ó Esse life azul Ele dá dois pontos de life Tá vendo? Encheu dois pontos de life lá pra mim Beleza Aqui tem uma vida Estamos com cinco Estamos com cinco vidas agora E seis bombas Bomba eu Gasto somente Num subchefe específico Que vai vir lá na próxima fase É muito difícil realmente Eu usar bomba A qualquer momento Ó Agora esse subchefe aí Mais um né Beleza Aqui abre a nossa Passagem aqui E Vamos para o chefe Beleza A gente sobe aqui nesse jato aqui Sobe nesse jato Vamos ficar aqui O jato dele vai dar um looping agora Só ficar parado Não tem problema Eles vão agarrar ali Engraçado que ela segura com a mão só Opa que pariu Vai ter força assim lá longe Beleza Aqui a gente destrói Essa primeira parte E vem aqui Para esse lado aqui Da A parte de trás do Do caça Aqui vem aqui pra frente E agora vai ser o chefe aqui Do vidro Beleza Beleza Só ficar dando ataque aqui Ó Ele vai fazer um looping aí Sempre Dá ataque pro lado que ele tiver Ali ó Tá? Que se ele vir na tua direção Você vai acertar ele Tome um dano ali Porque ele veio por baixo Filha da puta Tudo bem É bom que a nossa espada Repele até os tiros dos inimigos E beleza Primeira fase Foi E é isso aí galera Bora pra segunda fase Eu vejo todos vocês lá Aguardo vocês no próximo episódio Beleza Vamos lá Tchau 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 Tchau